Oi gente, comprinhas infantil, essa semana eu tô fazendo comprinhas, embora meu marido ainda não recebeu, então não é tipo, ah beleza, fim do mês, não, ele ainda não recebeu, mas enfim, eu não tenho uma época assim, faz muito tempo que eu não faço vídeo assim, de compras assim, então na verdade eu não tenho uma época específica, assim, todo mês, nem nada disso, até porque tem mês que eu compro bastante coisinha de roupa, tem mês que a gente já não compra nada praticamente de roupa, que daí é outras coisas que a gente tem que comprar, então assim, não é todo mês em tal época a gente faz compra assim, principalmente agora que tá mudando pro inverno, então, e muita coisa a gente tinha já, era já usada, já tava mais velhinho e tal, e agora com a bebê também, tem que comprar, tá sempre comprando coisas, embora aqui pra vocês eu não tenho muita coisa pra mostrar de bebê, é mais infantil assim, acima de 5, 6 anos. E eu vou dar algumas dicas de lugares também, por exemplo, na Renner, já vou começar pela Renner, se bem que eu acho que eu vou deixar a Renner pro final, porque é mais coisa de bebê, e coisa de bebê eu tenho um pouquinho, eu tenho que falar ainda uma que eu vou mostrar a foto, porque na verdade a Elisa tá usando, então eu já vou falando de outras lojas agora no começo. No Walmart, no Walmart, na parte de roupa, tá muito bacana pra inverno, eu comprei essas jaquetas pras crianças, ó, dá uma olhada. Ele é tipo um moletom, né, ele é tipo um moletom com zíper, só que tem uma diferença, por dentro ele é todo coberto, tá vendo? E ele tem um capuz que também ele é, ó, ele é, tá vendo que ele é, como é que chama? Tipo uma lãzinha de carneiro, e todo ele é, ó, assim, ó. Então assim, ele é ultra quentinho, e ele é fofo, tá vendo? A única coisa dessas jaquetas é que tem que comprar tamanho grande, a forma dessa jaqueta é extremamente pequena. Pra vocês terem uma ideia, o Nicolas tá com 9 anos, olha a diferença, O Nicolas tá com 9 anos, eu comprei pra ele 16 anos, e assim, ficou perfeita, ficou ótima. Então, assim, a forma é muito pequena. Então quem for verificar essas jaquetas lá no Walmart, compre grande, porque ela é fofa e ela é curta, não sei, eu não sei, alguma coisa acho que deu errada na marcação das idades aqui. Porque não é possível, 16 anos dá pra um menino de 10, sabe, praticamente, ele tá com 9,5. E essa foi a segunda que eu comprei pra ele, né, pro Nico, que essa é azul, com um escritozinho em branco, que é o mesmo estilo, ele é todo forrado, e aqui é o capuz. E daí essa foi pro Thomas, o Thomas vai fazer 8 agora, e esse aqui eu comprei tamanho 14. Então eu realmente acho que deu uma coisa errada com a marcação. E esse é cinza com escritinho em laranjado, com amarelo, assim. Assim, pra mim isso foi um achado, foi 49,90. Eu não acho caro, porque é extremamente quentinho, gente, é extremamente quente. Eu acho, nossa, achei um achado, assim, muito bom, no Walmart. Eu precisava muito de pijama de inverno pra eles, e o que acontecia, não tinha em lugar nenhum, simplesmente não tem, assim. Não tem na Renner, não tem na C&A, não tem nenhuma loja, assim. Não tem no Walmart também, que eu costumo comprar, não tem. E o que aconteceu, a minha mãe achou numa feira, feira de coisinhas assim artesanais, sabe, que fazem, por exemplo, bordam aqueles panos de prato, fazem capinha de botijão, capinha de coisa de água, de galão de água. Então, nesse tipo de feira, a minha mãe achou uns pijamas muito bacanas, olha que lindos. E eles são soft, ó, soft. E assim, não saem caro. Agora eu não sei dizer pra vocês quanto que saiu, acho que foi 39,90. Acho que foi por aí. E ele é muito lindo, mas assim, eu acho bacana comprar sempre a mais, né, o tamanho a mais. No caso, a minha mãe comprou pro Thomas, que tem 8, ela comprou tamanho 10, e pro Nicolas, que vai fazer 10, comprou tamanho 12. Então esse aqui é o do Thomas, ó, é em xadrez, e ele é soft, é aquele material soft. Esse material soft é ótimo pro inverno. Tem um outro nome esse material, mas eu chamo de soft. Ele é, ó, esse é a calça do pijama, e daí aqui no finalzinho tem... Então assim, pijama de inverno, mesmo que valha a pena, sinceramente, eu não sei porque que as lojas... O que eu achei nas lojas foi pijama de algodão, só que pijama de algodão não é tão quente, sabe? Tem que pôr coisa por baixo daí, tem que pôr um meião. Pelo menos pro frio aqui do sul tem que pôr coisa assim, porque tá frio. Então assim, pijaminha soft, minha mãe gastou acho que numa feirinha, acho que numa feirinha não, foi numa feirinha, e acho que foi em torno de 39,90. E ela achou, na verdade, eu fiquei buscando, eu tava achando que eu teria que mandar fazer, comprar um tecido soft e ir numa costureira mandar fazer. Era esse os meus planos, mas daí a minha mãe acabou encontrando nessa feira. E esse aqui, ó, é o tamanho maior, é o tamanho 12. Meus filhos, na verdade, já estão usando, porque já há duas noites que faz muito frio aqui em Curitiba. Então tá aqui, esse aqui é o tamanho 12. Também xadrezinho e soft, ó. Então assim, eu acho super bacana esse material pra pijama, principalmente pijama de inverno. Essa aqui é o... Esse é o... A calça, o finalzinho tem esse... Sabe? Então assim, super recomendo. Também na feirinha, minha mãe achou essa blusa de lã que eu achei bacana. Por quê? Porque ela é V, ó. Ela é... Eu não sei se dá pra ver, mas, ó, dá pra enxergar, né? A gola dela é em V. E os meninos não curtem aquelas golas compridas, sabe? Por mais que seja inverno, bastante, eles não curtem gola. Eu acho que nenhuma criança curte, né? Eu gosto, pra mim. Mas nenhuma criança curte. Então essa aqui é um... Mas eles ainda não usaram. Esse aqui é do Nicolas. Do Nicolas. Na verdade, a minha mãe não achou pro Thomas. Ela tá pra achar. Ela disse que vai comprar. É... Na feirinha, né? Aqui, perto de casa, na verdade, feirinha assim não tem perto da minha casa. Tem feirinha de orgânicos, feirinha de frutas. Mas feirinha de roupa, perto da minha casa não tem. Realmente tem que ir pra um... Pra uma outra... Um outro bairro. Seguinte. É... Casa China. Até Casa China eu tô vendendo coisa de inverno aqui. Não sei se Casa China é um lugar que tem no Brasil inteiro. Mas aqui no Sul tem muito Casa China. É... Comprei toquinha na Casa China. Os meninos estavam com umas toquinhas meio velhas. Acabei comprando nova. Por R$4,99. Não comprei pra Elisa. Pra Elisa também tava baratinha. Tava tipo R$3,99. Só que eu não comprei pra Elisa porque ela já tem várias. E a dos meninos, quando eles eram crianças também, estão super novinhas. E ela vai usar a mesma, sabe? Porque estão super novinhas. Então, na verdade, eu não comprei. Mas pra Elisa eu comprei. R$4,99. É... Renner. Renner pra criança, gente, não tá muito bacana. Pra bebê. Ó... Essa calça eu achei legal. Ó... É uma calcinha básica. Ela é azul poá. Com bolinha branca. R$19,90. Na Renner. A gente comprou três dessa. É... Uma cinza. Também basiquinha. Ó... R$19,90. E uma preta. Que ela tá vestindo hoje. Eu, inclusive, vou... Vou tirar uma fotinho. De como tá a roupinha dela hoje. Eu já tirei de manhã. E daí eu boto no final desse vídeo. E... Ela tá com, então... Com uma calcinha dessa aqui. Que a gente tinha comprado ontem. Preta. E mais uma cacharréu. Bem levinha. Que também foi comprada na Renner. Rosa. Que tá R$39,90. Tinha rosa e tinha cinza. A cinza eu achei meio masculinazinha. Assim. Eu não achei muito menina. Sabe? Por isso que eu acabei não comprando a cinza. Apesar de eu não achar que menina tem que ter tudo rosa. Assim. Aquela cinza ficaria linda com uma calça rosa. Por exemplo, uma calcinha rosa, uma calcinha lilás. Mas como ela era... Acabamos não levando. Gostamos da rosa e levamos a rosa. A rosa tava R$39,90. Que é essa que vai tá na foto. Junto com a calça de R$19,90 preta. Que eu vou mostrar no final do vídeo. É... Essa cacharréuzinha é linda. Ela tem um corte super lindo. Aqui não incomoda. Não aperta. A Elisa adorou. Tá super confortável com a roupinha. Eu gostei muito do tecido também e tal. Mas eu ainda acho que R$39,90 numa blusinha daquele tamanho, por mais que seja confortável e tal, eu ainda não acho um bom preço, sabe? Mas a gente comprou mesmo assim. R$39,90. Depois então eu vou pôr agora no fim do vídeo e vocês olham. É... Então assim, mas assim, jaqueta inverno mesmo, coisinha de lã e tal pra bebê, não tava valendo a pena comprar na Renner. Tem uma jaqueta que eu também comprei no Walmart pra bebê. Que eu gastei... Que a gente gastou R$39... Foi R$39,90. Ou R$49,90. Uma jaqueta de inverno no Walmart. R$49,90. É isso? É. Assim, eu particularmente falando pra esse inverno, começou agora o inverno, né gente? Tá pra vir mais coisas, tá pra entrar coisa em oferta. Mas agora no começo eu acho que o Walmart tá dando de 10 a 0. A Renner eu acho que tá muito cara. Não visitamos lojas, outras lojas assim, sem ser a Renner. Mas eu particularmente, eu gosto das roupas do Walmart, sinceramente. Eu gosto muito do Walmart no geral. Eu adoro, é o meu mercado preferido, na verdade. Então, e eu gosto muito de comprar lá. Até comprei umas lingeries lá super bacanas no Walmart. Também tava num preço bom, sutiã por R$25,00. Mas enfim, isso é um vídeo infantil, então eu vou permanecer na roupa infantil. Então assim, particularmente falando, eu acho que ainda não tá bacana comprar na Renner roupa infantil. Acho que talvez se esperar mais um pouquinho, mais pro início, meio do inverno, talvez comece a entrar as coisas em promoção, comece a entrar coisa nova. Porque eu vi que ainda tem bastante coisa de blusinha de manga curta, ainda tem blusinhas finas ainda pra vender, sabe? Então talvez se chega mais pra frente, talvez comece a chegar coisa boa. Mas na Renner não tá legal. No Walmart tem bastante coisa já bacana. Quem tem já criança já maior também, acima dos 5 anos, tá bacana de comprar lá. Essa jaqueta eu achei um achado. Essa do fundinho de lã de carneiro. Então assim, super recomendo. E recomendo também esperar mais um pouquinho, porque tá começando o inverno, né gente? Eu sei que em algumas partes do país não esfria, mas assim, o pessoal aí que vive nas partes que esfriam, eu recomendo dar uma olhada já no Walmart, aproveitar algumas coisinhas e esperar, porque eu acho que vem mais coisa bacana. É isso, o vídeo dessa semana acabou sendo compras agora, a semana passada também rolou compras, e essa semana ainda no de beleza vai rolar compras também. Mas sei lá, é porque é começo do inverno e a gente realmente tava precisando de roupa de inverno. Mas essas são as minhas dicas de agora. Conforme eu for comprando e for vendo promoção e tal, eu vou avisando com certeza vocês. Eu tô indo sempre no site da Renner também, nos outros sites. Ainda não chegou coisa bacana de inverno, ainda tem muita camiseta, muita regata, bermuda, coisa assim, então eu ainda vou esperar. Mas é isso, gente, até o próximo vídeo infantil. Beijo e até. Obrigada por assistir. Tchau. Tchau.